Fala galera, Lucas aqui do Reza a Lenda com mais uns recadinhos num vídeo bem curtinho aqui hoje. Seguinte, eu tenho ficado sumido um tempo aqui do canal e eu só queria meio que explicar assim por que eu tô sumido. O meu filho nasceu, faz três semanas e tá sendo um momento mágico, um momento incrível da minha vida, como vocês podem imaginar. Então é por isso que eu meio que parei de fazer os vídeos assim e talvez eu fique mais um tempinho ainda sem gravar. Eu tô gravando só esse aqui mesmo, no intervalo que eu tive aqui do trabalho, meio que rapidinho assim, só pra atualizar. Bom, como vocês podem imaginar, eu tô muito feliz, meu filho nasceu, mas por outro lado eu vou ter que deixar umas coisas de lado e o canal vai ser uma delas. Não vai ser por muito tempo, eu tenho bastante ideias de vídeos novos, então assim que possível eu volto a gravar. Eu só não tenho uma data ainda pra passar pra vocês, tá joia? Ao mesmo tempo que eu trago essa notícia meio que ruim assim, negativa, eu tenho uma notícia legal também. O canal chegou a 100 mil visualizações e 3 mil inscritos. Pra muita gente isso é pouco, pra muita gente isso é ok, pra mim isso é bom. Meu canal era pequeno e tá crescendo de pouquinho em pouquinho, então eu achei a notícia ótima. O que mais que eu tenho de novidade? Uma coisa que eu tenho recebido muito nos comentários de vídeos antigos e até dos vídeos mais recentes é perguntando coisas da Austrália. E eu queria pedir pra vocês pedirem, tirarem essas dúvidas no grupo do Facebook, tem o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. É um grupo que eu criei faz um tempo já, tem 4.200 membros mais ou menos e todo dia tem uma galera nova que entra. Então tem muito mais gente pra perguntar e surgem discussões muito mais interessantes do que se vocês mandarem só pra mim, tá joia? E agora mais do que nunca eu tô sem tempo pra nada, então vai ser mais difícil eu responder. Então a minha dica é, deixa o seu post lá no grupo do Facebook. Entra no grupo lá, é um grupo fechado, né, por questões de privacidade, mas você pede pra entrar, eu autorizo lá rapidinho, geralmente no mesmo dia. E aí você pode tirar todas essas dúvidas sobre vim pra Austrália, tá bom? Ah, eu esqueci de comentar, o grupo é sobre quem tem interesse de vim pra Austrália, brasileiros que tem interesse em vim pra morar, pra trabalhar, pra estudar, etc. Tá bom? E... Então fica isso, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um abração, até mais. Tchau, tchau.